Fala meus bando de loucos, sejam todos bem-vindos, aproveita pra se inscrever, e assim vocês não perdem nenhum vídeo. O Corinthians dominou o Havaí na noite de ontem, e contou com o show de Roger Guedes para segurar uma vitória tranquila por 3 a 0 na Neoquímica Arena, pela segunda rodada do Brasileirão. O camisa 9 marcou os 3 gols da partida. O resultado faz com que a equipe de Vitor Pereira durma na primeira posição, com 6 pontos e 5 gols de saldo. O próximo compromisso corintiano será pela terceira fase da Copa do Brasil, contra a Portuguesa RJ, no Estádio do Café, na quarta-feira. Pelo Brasileirão, o Timão terá pela frente o Clássico contra o Palmeiras, às 19h de sábado. Eliminado na Copa do Brasil, o Leão volta a campo para pegar o Goiás, no domingo, às 11h, na ressacada. Quem foi bem? Roger Guedes. Três gols na conta e vitória para o Corinthians. Mais uma vez decisivo em Itaquera, Roger Guedes foi escalado pela ponta esquerda, onde mais gosta de atuar, e foi peça fundamental para o resultado alvinegro em casa. Primeiro, se aproveitou de jogada individual de Duqueiroz, e na sobra só empurrou para o gol. Minutos depois, disparou pela esquerda, invadiu a área e marcou um golaço ao chutar no contrapé de Douglas. Por fim, após cruzamento de Lucas Piton e desvio de Juliano, o camisa 9 apareceu na pequena área para completar para a rede. Quem foi mal? Júnior Moraes. Apesar da boa atuação do sistema ofensivo corintiano, Júnior Moraes teve um desempenho apagado em Itaquera. Apareceu pouco. Não levou perigo ao gol de Douglas e seus melhores momentos em campo foram ao marcar a saída de bola da equipe visitante. Corinthians domina em casa, dessa vez com eficiência. Jogando em casa, o Corinthians teve um desempenho parecido ao que apresentou contra o Deportivo Cali, dominou a partida, criou as melhores oportunidades e, sem a bola, pressionou e ofereceu pouco espaço ao adversário. Mas, diferentemente de quarta-feira, quando precisou de um gol contra para sair com os três pontos, o alvinegro foi mais eficiente e incisivo, chegando à meta adversária mais vezes e em melhores condições para marcar. Com a vantagem no placar, o time de Vítor Pereira ofereceu mais espaços e só não foi vazado graças a Cássio. Acuado. Havaí tenta reagir e para em Cássio. O Havaí começou a partida acuado, tentando segurar a pressão corintiana e sem oferecer perigo para Cássio no início do confronto. Somente após os donos da casa abrirem dois gols de vantagem o Leão encontrou mais espaços. Mesmo com o alvinegro diminuindo o ritmo, o time catarinense perdeu as chances que teve para marcar contra o goleiro corintiano, que fez quatro defesas difíceis. Cronologia do jogo. Aos oito minutos do primeiro tempo, o Corinthians abriu o placar com Roger Guedes, e o camisa 9 ampliou o placar aos 24. Roger anotou mais um aos 9 da etapa final. Cássio vai bem mais uma vez. Alvo de ameaças após a derrota para o Always Red, Cássio voltou a ser decisivo pelo Corinthians. O goleiro, que já havia feito boa partida ante o Deportivo Cali, fez quatro ótimas defesas e impediu o Havaí de buscar qualquer reação em Itaquera. O que acharam? Deixe sua opinião nos comentários, até o próximo vídeo.